olá gente tudo bem com vocês pessoal aqui que o compadre Zé nunca mais apareceu nos vídeos pessoal e o público sente falta né então a gente vou fazer uma surpresa para ele ali pessoal que ele não ele não sabe que eu vou gravar não mas é ele tá cortando uma lenha de algaroba aí hoje hoje ele tá carregando a lenha pessoal a gente vai aqui caminhando devagarzinho que tem muito espinho de chique chique pessoal olha gente a mata como tá verde a mata tá verdinha aqui gente onde vai entrar o caminhão para buscar a lenha pessoal já estou chegando aqui que ele está carregando compadre tá tomando uma folga compadre rapaz tem muita lenha viu compadre aí gente é um metro né falar que já dá quanto metro dá dez metros já eita aqui isso aqui é o pauzinho para medir ó até aqui vai dar cinco metros aqui fica melhor do caminhão pegar né pade é mais ruim para carregar mas ali embaixo é perigoso eu vinha falando para o pessoal ali compadre eu digo eita compadre compadre Zé nunca mais apareceu nos vídeos mas hoje eu vou mostrar para o povo né é trabalhando né compadre é compadre aqui é bom porque tem lugar onde fazer curva do caminhão né é que eu já botei aqui por isso aqui ele entra aqui e vai faz a ré ali e deixa já no jeito de sair aqui compadre vamos ter que gravar também o jeito que o pessoal joga para cima do caminhão também né é vamos gravar compadre para o povo ver né trabalha tão rápido a demora deles é é pouco compadre colocar em cima daqui compadre eu cortei sozinho estou carregando sozinho lá de baixo vixe maria é longe compadre é porque ali se eu colocasse lá tinha que fazer estrada se tem muita barroca aí arriscado quebrar o diferencial do caminhão é aqui fica melhor para carregar e aqui não aqui é no limpo aí o cabra vai carregando vai trazendo para cá essa aqui eu coloquei ontem à noite ontem de tarde saí daqui já de noite aí eu meti um bocado e vim terminar hoje tem uns espinhos indo padre mas o cabra tem que trabalhar né é essa aqui acostuma com ele pode ir uma carrada é mais ou menos quanto um metro padre que eles pegam vinte metros é vinte né vinte metros eu acho que fica muito pesado né por caminhão aqui vai até ali naquele mamelheiro ali dá vinte metros certinho dali para ali mas o padre já mediu né já vai até ali certinho daqui é assim espadude mas eu acho bom o negócio de cortar lenha quem não tem as manhas não entra não né compadre nesse ramo aí de cortar lenha é puxado mas é bom o pessoal usa motosserra eu não tenho motosserra machado e foice mesmo aqui compadre o pessoal a gente não tem a carrocinha de burra para carregar mas é a gente carrega nas costas para não judiar muito o animal né compadre eu estou carregando nas costas do agarzinho eu não gosto de botar animal para fazer esse serviço não eu judeia muito porque tem muita barroca muita coisa é a subidão é muito grande também né é aí aqui eu vou carregando eu chego na moia ali de dois metros aí eu faço os montinhos nela todinha aí eu vou carregando coloco aqui e depois eu vou sair metrando nós vamos ter também compadre ajeitar aquela surdinha ali aqui agora eu acabo sem o tempo né é a surdinha ali é bom dá até para criar um peixe é é trazer um peixe de algum canto do trazer uns alevinhos de lá de de ali dos projetos lá de petrolinhos né compadre é tem uns parentes lá convidando para ir lá compadre é é do projeto brígida né compadre tem lá no brígida tem eu tenho minha madrinha aqui mora em Santa Maria Maria da Boa Vista minha madrinha tá assim ela mora lá ela é não sei acho que ela deve estar mexendo com roça lá só muitos anos de São Paulo e aí simbora inclusive compadre eu queria pedir para o pessoal aqui de Pernambuco para nos ajudar deixando aquele joinha se inscrevendo né compadre no canal da gente né inscrever no canal deixar um joinha porque agora como a gente está fazendo um serviço né compadre só dá para gravar mais ou menos um vídeo por dia é agora está meio puxado está meio puxado agora porque é corrido né e a gente passou a semana santa agora e não a gente não pode trabalhar né compadre porque a gente tem que tomar uma fuga né tomar uma fuga e ficar mais tempo com a família verdade agora agora tem uma coisa compadre verde assim o verde da mata fica lindo demais compadre 10 metros aí para cá essa pedrinha aí né amanhã eu deixo ela aqui é verdade amanhã eu vim só mesmo empinhar esse restinho e vou deixar os montinhos ali já pronto para amanhã eu carregar muito bem agora compadre aqui tem muita tem muita algaroba para cortar viu compadre tem bastante esses daqui eu cortei só aqui nessa altinha assim mas eu sempre deixo um para não perder a semente né porque esses daqui de cima também compadre eles eles não tem muito espinho né agora lá já os de baixo ali tem muito espinho né lá de baixo eu não fui para lá lá tem mais algaroba mas é muito espinho é muito espinho para cortar de foice e machado é mais mais rodeado já dá uma carrada compadre? dá quase meia já o que tem ali para eu trazer amanhã já dá meia carrada o que tem cortado dá aí lá compadre está emetrado ou está só na ruma mesmo? está só na ruma eu emetro só aqui se fosse para emetrar lá e não tinha como o caminhão entrar aí aí gente o serviço aí como é que fica tem metradozinho vocês podem ver que está reto bonita a carrada de len metradozinho aí compadre já chega a 6 metros viu compadre mais ou menos é se não der mais fica perto é bem empilhadozinho né pode estar ficando bom tem que fazer assim bem empilhadozinho porque senão não dá a carrada se você fizer 20 metros cheio de vaga aí não dá a carrada não então aí um alô para Chico do Guaramirim e também Maria Vaz Maria Vaz é eu não sei se é em São Paulo compadre que ela que ela tem um sítiozinho lá é ela sempre acompanha os vídeos da gente quero mandar uma alôzão para ela é tem também compadre gente de Recife né que eu não é não pude notar os nomes também que a gente quase não tem tempo pessoal tem um menino ali em casa que está trabalhando em Salgueira e todo dia tem que deixar e tem que buscar compadre e é meio corrido mas eu não vou deixar de tirar ele de lá porque a gente está eu gosto de incentivar compadre para trabalhar porque completou 18 anos e já está trabalhando pessoal graças a Deus está gostando né compadre trabalhar compadre nunca foi problema sempre foi a solução né a gente tem que trabalhar para arrumar meio de vida metrando assim metradinho juntinho quando chega ali dá a carrada certinho é porque o menino aí tem uns caminhão grandão que eles levam até 40 metros isso daí só leva 20 mesmo para cerâmica de verdejante para queimar bloco rapaz eu ia gravar os caretas lá compadre lá ali no em Grossos que é verdejante Pernambuco e não deu não porque estava caindo uma chuvinha né estava chovendo e de moto não dava para ir graças a Deus estava chovendo agora tem que ter terra seca ligeira porque hoje em dia hoje amanheceu churroso e já está seco está seco já viu Pai Pai daqui aqui nesse terreno aqui Pai já foi plantado milho algodão não foi então pessoal a gente vai finalizar o vídeo agora porque se não o vídeo fica muito longo é quero mandar abraço para todos né os inscritos do canal do São Paulo do Sertão Amoeiro e quero mandar abraço também para quem só assiste também Pai que não é inscrito ainda se inscreva pessoal para dar uma força para a gente deixa aquele joinha para fortalecer o canal gente porque futuramente gente a gente quer ajudar o pessoal que mais necessita né Pai e a gente eu gosto Pai quando eu vejo uma situação de sacrifício Pai pessoal passando necessidade eu fico com pena Pai fico com pena e eu quero ajudar então gente peço mais uma vez que se inscreva no canal porque vai estar nos ajudando gente e a gente quer ajudar o próximo né tá bom gente então gente um abraço para todos é fico com Deus não sei se o compadre Zé quer falar alguma coisa deixa um aluzão aí para os inscritos e dizer que estamos aí quem quiser vir nos visitar vem aí estamos aqui esperando né Pai é para ver esse aqui gente é o nosso dia a dia tá bom é a gente roça obras né e também agora o compadre Zé está cortando lenha porque ainda não tem outro serviço compadre é o tempinho que que tem livre né compadre tempinho que a gente não é que as vezes tem um serviço que não precisa eu ir compadre Rezão só aí eu venho para cá me interter um pouquinho mais tarde compadre eu já vou olhar ali e dar um orçamento ali de um reboco ali do lá de Tão de Rufino né é a gente sempre dá um desconto pessoal que chama a gente para trabalhar o último dia a gente não cobra né Pai então gente é tchau até o próximo vídeo pessoal e fique com Deus tá bom